Voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré fazendo uma reflexão sobre o itinerário espiritual para que nós possamos chegar à santidade. Falávamos da espiritualidade, do Sagrado Coração de Jesus, o dia de oração pela santificação dos sacerdotes que aconteceu no último dia 12 de junho e agora nós falamos, estamos refletindo sobre como se dá essa espiritualidade num itinerário que nós percorremos ao longo de nossa vida. Como entender a experiência de Deus, como entender a experiência do Espírito Santo na vida de cada um de nós justamente vivendo uma espiritualidade. Falávamos que a espiritualidade é como um caminho, um itinerário do qual São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila falam para nós. Mas esse caminho é percorrido em etapas e essas etapas são bem claras na vida de cada um de nós. Tanto que você, quem sabe agora me acompanhando, está entendendo muitas coisas que podem acontecer e o que acontecem na sua própria vida e entendidas, você então pode, quem sabe, até organizá-las melhor para que você possa ser acompanhado espiritualmente por um diretor espiritual ou pelo sacerdote ou pela pessoa que você tem como referência para a sua vida de fé e a partir daí então justamente percorrer de uma forma clara esse caminho que se pode viver, viver de fato na espiritualidade. Falávamos então que a primeira etapa desse caminho, desse caminho espiritual, desse itinerário espiritual é a experiência do transcendente, ou seja, da graça de Deus, quando nós o descobrimos na nossa vida. A segunda etapa é a conversão, ou seja, quando nós nos transformamos realmente a partir da presença de Deus, Deus nos transforma, Deus nos provoca. Quando eu faço uma experiência de Deus, eu mudo, não tem como ficar estático, não tem como ficar o mesmo, eu mudo. A partir daí nós falávamos que depois da etapa da conversão vem a consolação, significando que ao fazermos uma experiência de oração e temos oportunidade, por exemplo, de parar para poder pensar em Deus em nossa vida, vem aquele sentimento de paz interior, ou seja, aquela capacidade de se voltar a Deus, mesmo em meio aos problemas e as dificuldades da vida, então as tantas distrações que nós podemos ter, existe então essa etapa de consolação. E quando eu sinto realmente aquela vontade imensa de poder rezar, eu me concentro bem, eu rezo bem, eu sinto de fato aquela presença de Deus. Só que como todo o caminho, meus irmãos e irmãs, nós também temos as dificuldades e também não é diferente com a etapa, desculpe, com o itinerário espiritual, com o caminho espiritual que nós percorremos. Depois dessas três etapas, ou seja, a etapa da experiência da graça de Deus, a experiência de entendê-lo presente na nossa vida em diversas ocasiões, depois a etapa da conversão, quando eu de fato sou diferente ao me encontrar com o Senhor, eu passo então a me consolar pelo fato de que ao entrarmos em contato com o Senhor, Ele me transforma e eu posso ter algo de bom na minha vida. Mas as dificuldades fazem então com que eu passe para uma quarta etapa do itinerário espiritual. Essa quarta e quinta etapa é uma das mais exigentes da nossa vida espiritual e quem sabe muitas vezes você também não passou ou está passando por esse momento. Se você consegue ver a sua vida, consegue ver realmente esse itinerário espiritual. A quarta etapa é aquilo que nós chamamos de decepção e desolações. A vida, ela encarrega-se de tirar nossas ilusões. Algumas vezes ela nos faz cair do cavalo, coloca-nos um espinho na carne. Outras vezes faz-nos encontrar doentes, faz-nos encontrar enfermos. Nesses momentos podemos verificar se a nossa experiência inicial, ela criou raízes em nós mesmos. Significa então, meus irmãos e irmãs, dizer que no itinerário espiritual, quando nós fazemos uma boa experiência de Deus, nós conseguimos enraizar a nossa vida de fé, é claro que isso vai ser provado ao longo da nossa vida, justamente nessa etapa das desolações e da decepção. Como é que isso acontece? Isso acontece quando justamente a vida me faz perceber que tudo o que eu penso ou tudo o que eu vou construindo ao longo da minha vida, muitas vezes pode não ser aquilo que eu penso. Significa dizer que quando, por exemplo, nós temos projetos em nossas vidas e muitas vezes a gente pensa que vai ser de uma forma, quando na verdade deve ir por outra forma. Quando você faz, por exemplo, uma reforma numa casa, que você só pensa em fazer uma pequena reforma, depois aparecem tantas coisas que vêm junto com aquela pequena coisa que você pensava, vai fazer então com que você possa mudar todo o seu esquema e tudo aquilo que você pensava antes. A mesma coisa acontece então na vida espiritual. Quando eu me sinto consolado, quando eu estou consolado, quando eu de fato penso em Deus, eu vivo a graça de Deus, eu consigo encontrar a presença de Deus, aí vem justamente essa etapa. Essa etapa da dúvida, nós assim poderíamos dizer, corresponde à situação de ausência, decepção, de falta, de necessidade. Uma fase em que nós nos sentimos secos como se nós fôssemos o próprio deserto. O próprio deserto. Isso significa e nos faz entender e acreditar que de fato quando nós vamos entendendo a nossa vida, quando nós vamos entendendo a presença de Deus, quando Deus de fato está continuamente na nossa vida, mas quando de repente nós de fato não sentimos que Ele está presente. Quando, por exemplo, nós falamos a Ele constantemente, mas de repente nós encontramos aquele silêncio. Aquele silêncio. Será que realmente Deus está presente? Será que Deus está presente na minha vida? Será que Deus existe? Por que acontecem todas essas coisas comigo? E isso não é fácil. Pensem, meus irmãos e irmãs, que todos os santos praticamente passaram por isso. Porque justamente a santidade, ela é provada naquilo que nós sentimos, naquilo que nós professamos por meio da nossa fé. Então, essa fase do itinerário espiritual, da decepção e das desolações fazem com que nós nos sintamos realmente secos, como no deserto. Após o tempo da consolação, nós conhecemos o tempo da provação, ainda dentro dessa etapa, dessa quarta etapa da desolação e da decepção. Talvez todo o caminho que eu fiz até agora, todas as práticas contemplativas e apostólicas, sejam apenas ilusão. Talvez o que eu chamo de grande amor somente, seja somente uma modificação dos meus hormônios e assim por diante. significa dizer, então, que nós colocamos em questão, em dúvida, tudo aquilo que nós vivemos ao longo da nossa vida de fé. Essa etapa, como eu já disse para vocês, é uma das mais exigentes da nossa vida. Pensem que nós atravessamos essa etapa espiritual para que nós possamos ver a profundidade daquela primeira experiência que nós fazemos no itinerário espiritual, que é aquele do transcendente, da graça, da fé, da presença de Deus. Ou seja, depois, aquilo que a gente vai entender como a consolação da nossa própria vida. Tudo aquilo que a gente vai entendendo, Deus está presente, Deus continua, de fato, se mostrando, se expressando, se fazendo realmente um conosco. E aí, então, quando a gente percebe que tudo isso é colocado em questão, isso significa que nós estamos sendo provados na nossa vida de fé. Ocorre nessa etapa, portanto, um questionamento total de si mesmo, um desencantamento e, sem dúvida, a fé não se purifica e nem cresce, além de um simples apego e ilusão. Ela é apenas uma crença que pertence a uma tradição, mas não é uma experiência personalizada. A fé que assume a dúvida adere à alteridade de Deus presente, mesmo quando nós não o sentimos.